Amigos e amigas do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio Estamos aqui para mais uma edição do webjornal do Paulo Maciel É isso aí, segunda-feira hoje, segunda-feira dia 3 de abril de 2017 Vamos às notícias, você que frequenta, que acessa, que está sempre entrando no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio Então vamos às informações para você Olha, essa informação aqui é do Equador O Equador é um país da América do Sul, para quem não sabe, né? É um país da América do Sul que teve eleição ontem, no domingo E foi eleito Lenir Moreno para a presidência do Equador, exatamente Ele era ligado, e é ainda, né? Ligado ao atual governo Então Lenir Moreno é o novo presidente do Equador Ele venceu a eleição de domingo Falando em eleição, 12 municípios de 6 estados brasileiros Também tiveram eleição para prefeito no domingo É que houve impugnação dos prefeitos eleitos em 2016 Em outubro do ano passado houve impugnação Agora, então, foi feita uma nova eleição em 12 municípios de 6 estados brasileiros Olha aqui outra notícia O TST, Tribunal Superior do Trabalho Defende o fim da cobrança obrigatória do imposto sindical dos trabalhadores É um dia de serviço para o sindicato Mesmo se o trabalhador não for filiado E o TST, então o Tribunal Superior do Trabalho Está defendendo o fim da cobrança E na reforma trabalhista que está sendo estudada aí Esse fim deste imposto está embutido Olha mais uma informação aqui Inativos levam 40% da folha dos estados Inativos e pensionistas, 40% Quase a metade da folha dos estados, né? Essa notícia está no jornal Valor Econômico Se você tiver interesse em mais informações, então Jornal Valor Econômico Futebol no Campeonato Paulista O Palmeiras venceu E o São Paulo também venceu Então os dois times O Palmeiras, que é o meu segundo time Meu primeiro time é o Flamengo O Palmeiras é o meu segundo Então o Palmeiras largou na frente E o São Paulo também largou na frente No Paulistão E no Rio vai ter Botafogo e Fluminense Flamengo e Vasco Vamos a mais informações aqui pra você Nesta segunda-feira O Brasil está sendo o destino de refugiados De vários países Eles saem do seu país de origem Esses refugiados Saem do país de origem Por causa, sabe de que? Da guerra De conflitos 9 mil refugiados De 80 nacionalidades Estão no Brasil E a maioria Vai sabe pra onde? São Paulo Que é o maior estado brasileiro Lá tem a maior cidade brasileira Que é a capital São Paulo E desses refugiados Que chegam ao nosso país 36% são mulheres E a coisa mais importante No momento de encontrar com essas pessoas É saber acolhê-las Que são pessoas que estão fugindo Fugindo da guerra De conflitos étnicos Desses países Que existem muitos Fundamentalistas Religiosos Então É uma situação difícil Eles fogem De qualquer maneira Pelo mar Em carona Em trem É uma situação difícil E os maiores desafios Os maiores desafios São Passar para eles A nossa língua O nosso idioma Então a língua Oportunidade de empregos Ainda mais num país como o nosso Que tem mais de 12 milhões De desempregados E a capacitação Além De legalizar A situação deles A Caritas de São Paulo A Caritas Que é uma Organização Da igreja católica A Caritas de São Paulo Apoia Esses refugiados Faz uma ação De caridade Apoiando Esses refugiados Vamos a mais notícia Para você Aqui no Web Jornal Do Paulo Maciel Mais notícia Sono e cansaço Junto Tem provocado 20% Dos acidentes Nas estradas Sono e cansaço Hein gente Não pode dirigir Com sono Inclusive Tem uma frase Muito interessante Que as pessoas Devem Refletir sobre ela Não dê carona Ao sono É Não dê carona Ao sono É um alerta Nas placas E luminosos De estradas De vez em quando Você passa Uma estrada Está lá Essa frase Não dê carona Ao sono Uma alerta Nas placas E luminosos Nas rodovias Entre 4 a 6 horas Por dia Dormem 60% Dos motoristas Pesquisados Então Esses motoristas Pesquisados Foi feita uma pesquisa 60% deles Disseram Que dormem Entre 4 e 6 horas Por dia Enquanto o ideal Segundo especialistas Seria 8 horas Bem São informações Para você Ficar sabendo Daquilo que está acontecendo No Brasil No estado Do Espírito Santo Aqui em Colatina E no mundo As nossas notícias Aqui são resumidas Mas Elas são De todo o mundo E tanto é Que eu vou falar agora Sobre a Venezuela Venezuela A Suprema Corte O Tribunal de Juízes De lá O maior tribunal Havia Tomado O poder Do Legislativo Assumido O lugar Do poder Legislativo E agora A Suprema Corte Voltou atrás E devolveu O poder As casas Legislativas Ao Congresso Eleito Pela população Então uma situação Difícil na Venezuela Já houve Problemas De desabastecimento Em supermercados Anteriormente O presidente Nicolás Maduro Está sendo acusado De golpe De estado Então é uma situação Não muito agradável Lá na Venezuela Olha outra notícia Aqui no Rio de Janeiro Três pessoas Morreram Na troca De tiros No Rio Foi no Morro Dos Macacos Ali próximo A Vila Isabel Um policial Saiu ferido No confronto E tudo isso Aconteceu Por causa De um baile Funk Não autorizado Segundo a polícia Eles Os policiais Chegaram ao local E foram recebidos Recebidos A tiros Então isso Provocou a reação Dos policiais Aí houve um tiroteio Três pessoas morreram Não custa nada A gente relembrar Que recentemente Uma menina De 13 anos Morreu Vítima De balas perdidas Numa escola Então é a violência Que continua No Rio de Janeiro Infelizmente Na cidade maravilhosa Uma cidade tão boa Tão bonita Tão acolhedora E esses casos Acontecendo lá É triste Mais uma notícia triste Mas nós temos que informar Na Colômbia Mais de 250 mortos E mais Dezenas de feridos Não tem nenhum cálculo Total ainda Mais de 250 mortos Até agora Eram 200 Ontem Já passou Para 250 mortos E são dezenas De feridos Isso ocorreu Nos deslizamentos De terra Por causa De temporais Falta água Falta energia Em muitas cidades E o Papa Francisco Inclusive Rezou Pelas vítimas No Vaticano Em Roma O Brasil Enviou Mensagem De condolências Então Nós aqui também Nós de Colatina Eu do meu blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da rádio Também quero enviar As minhas condolências Para meus amigos Da Colômbia Eu sei que Quando a gente Está na internet Nós somos Vistos em Várias partes Do país Eu tenho pesquisado Do meu blog Ali E todas as Américas Continentes Vários continentes Acessam O meu blog Então Vamos passar aqui Nossos sentimentos A população Da Colômbia E que haja Uma recuperação Rápida Do país Mais notícia Que também É uma notícia Não muito boa É O consumidor Está sendo Lesado Sabe o que é? Alguns postos Do estado De São Paulo Estão fazendo O seguinte Adicionam Produtos Tóxicos Na gasolina E a pessoa Gente Isso corrói O seu motor É um jeitinho Que maus Empresários Estão usando Para ganhar Mais dinheiro E lesar Enganar O proprietário De veículo Motorista O trabalhador Que usa o veículo Para ganhar O seu pão De cada dia Para enganar Lesar O consumidor É triste Uma notícia Dessa Eles adicionam Álcool E até Metanol Num nível Assim de 50% Para cima Não é pouquinho Não Porque o álcool Pode ser adicionado Na gasolina Em torno de 20% Me parece que é autorizado Mas Eles adicionam De 50% Para cima Isso aí Acaba Com o motor Do seu carro Com outras partes Também E está Vendendo gato Por lebre Vendendo gasolina Dizendo que está Vendendo gasolina Mas na verdade É um produto Adulterado Infelizmente São maus empresários Que devem ser Combatidos Quando a gente fala Eu sempre gosto De falar aqui Acusam O político De corrupto Mas olha só A corrupção No Brasil Parece que é Generalizada É lógico Que não é Todo mundo Que é corrupto Mas uma grande parte Vocês lembram Que No movimento De paralisação Da polícia militar Que aconteceu Aqui no Espírito Santo Muita gente Tida Como pessoas De bem Aproveitaram Para saquear As lojas Quando houve Aquele movimento De paralisação Da PM Muita gente Considerada assim Poxa Essa família É família boa Esse cara É um cara bom É um cara honesto Mas naquele momento Muita gente Aproveitou Para levar Os produtos Das lojas Que estavam Sendo arrombadas Muitos Devolveram Depois Para que a pena Fosse amenizada E agora Aqui Maus empresários De postos De gasolina Adicionando Gente Mais de 50% De álcool Ou metanol Na gasolina Já pensou? Triste Né? Essa notícia Inclusive Foi transmitida Pelo Programa Fantástico Da TV Globo Um bom trabalho Jornalístico Realizado Vamos a mais notícia Morreu A embaixatriz Lúcia Flecha De Lima Embaixatriz Do nosso país Lúcia Flecha De Lima Ela morreu 73 anos Em Brasília O problema Que ela teve E que causou A morte Foi câncer De útero Nossas condolências Também Nossos pêsames A família Mais informação Para você Um homem assassinado No último sábado Na praça De alimentação De um shopping De Vila Velha Então um homem Foi assassinado Numa praça De alimentação Num shopping De Vila Velha Foi na noite De sábado E houve muita repercussão A esse crime Na hora do tiroteio Lá dos tiros Houve uma correria Quem estava Quem estava em suas mesas Na praça De alimentação Saiu correndo Mas é lógico Uma bala pode atingir A pessoa que não tem nada a ver Tinha crianças lá também Aliás Uma criança saiu ferida E uma mulher também Recebeu um tiro Na perna Uma criança ferida E uma mulher recebeu Um tiro na perna E a pessoa que morreu Se chama João Pereira De 33 anos Levou vários tiros E morreu Violência né gente Infelizmente Começa a segunda-feira aqui E a gente tem que falar Porque as coisas acontecem Não adianta a gente Querer esconder Tem que falar Até porque Nós devemos nos precaver A população tem que se precaver Para que não aconteça nada Com a sua família Com os seus amigos Com o seu próximo É precaução mesmo Mas eu fico imaginando Como é que você vai se precaver Num shopping O shopping tem segurança Como é que essa pessoa Entrou com arma Dentro do shopping É difícil É muito difícil A gente explicar Determinadas situações Vamos a mais notícias Aqui para você Que acompanha o blog Repórter Paulo Maciel .blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio O Supremo Tribunal Federal Deve decidir Se a Polícia Civil Pode fazer greve Nesta semana O Supremo Tribunal Federal Deve decidir Se a Polícia Civil Pode fazer greve Ela recebeu lá Uma ação E vai julgar Essa ação Depois de julgada No Supremo Vai valer Para todo O país Deixa eu ver aqui Mais algumas notícias Nesta semana Também Começa No TSE O Tribunal Superior Eleitoral TSE Começa A análise O julgamento Propriamente dito Da ação Do PSDB Que pediu a impugnação Da chapa de Dilma Rousseff Na eleição presidencial Só agora É que vai começar A haver o julgamento Já foi apresentado O relatório Agora o TSE Vai começar A analisar Para julgar Mas aí tem os advogados Da defesa Da chapa de Dilma Temer Que vão também Apresentar Seus recursos Seus alegações Então é um processo Que começa Nesta semana Mas não temos certeza Quando vai terminar Mas é notícia Também Importante Para você Que acompanha O Web Jornal Do Paulo Maciel Olha meu amigo Minha amiga Vamos falar da quaresma Estamos vivendo ainda O momento O momento da quaresma O momento de jejum Você faz jejum Olha O jejum É para você Se mortificar um pouco Fazer um pouquinho De sacrifício A recomendação Por exemplo Do nosso paroco Da catedral Padre José Valdeci Romão É por exemplo Toda sexta-feira Você que Às vezes Se alimenta Com Uma comida farta Com Uma mesa cheia Você faça Uma economia Toda sexta-feira No café da manhã Corte O queijo Corte A manteiga Se você come Um pão inteiro Coma meio pão Você toma um copo De leite Meio copo Isso vale Para toda a família É logicamente Você vai fazer Uma economia Durante esse período De quaresma Então É uma Uma medida Que serve Para nos Purificar Gente É um respeito A Deus É um respeito Aquilo que Jesus Cristo Fez por nós Sofreu na sexta-feira santa Até morrer na cruz E no domingo Ressuscitou É uma preparação Nossa Para a ressurreição De Cristo Esse jejum Que inclusive Eu estou dizendo Para vocês O jejum Deve ser feito A partir dos Dezesseis anos De idade Pessoas Com dezesseis anos Acima E não é preciso Cortar Toda a alimentação Apenas Corte A metade Ou um terço Daquilo que vocês Da família Se alimentam Já é um tipo De jejum Uma amostra De que você Acredita No todo poderoso Olha o céu Céu límpido Hoje em Colatina Então Você está fazendo Um ato De Espiritualidade Tá bom Faça isso Você vai se sentir Melhor E ontem Na Na catedral Foi distribuído Mais este folheto Aqui Esse informativo Reflexões Quaresmais A caminho Com Maria Pelas fontes Da alegria Um mistério Do rosário Por semana Em família Quinta semana Da quaresma Então É para você Rezar em casa Gente Não é para chegar E guardar Não É para rezar Em casa Com os familiares A família Tem que voltar A ser O que era antes A família É a célula Mater Da sociedade É isso mesmo É isso mesmo A célula principal Da sociedade É onde tudo Começa Quem sai bem Na família Quem vive bem Na família Vai viver bem Na sociedade Quem vive mal Quem vive mal Na família Quem não tem Uma boa família Vai fazer besteira Bobagem Na sociedade E aqui também No domingo O último Boletim Chamado Mensagem Né Ano 49 Número 13 Colatina 2 de abril De 2017 Quinto Domingo Da quaresma Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê Em mim Ainda que morra Viverá É o evangelho De Jesus Cristo Segundo João Capítulo 11 Versículo 25 Para você Refletir E o último Boletim Chamado Mensagem Que circulou Na catedral De Colatina A partir das próximas Semanas O boletim Que vai circular Boletim impresso Será chamado Dia do Senhor Missa Tá bom Vai ser um boletim Mais informativo Né Com mais Instruções Para os fiéis católicos Né Isso É muito bom Outra notícia Aqui Olha Quaresma 2017 Nós estamos vivendo E haverá uma Via sacra Dia 7 Hoje é dia 3 Né No dia 7 Às 19 horas 7 da noite Haverá uma via sacra Especial Saindo da catedral E depois Vai retornar Também Para a catedral Não esqueça Dia 7 Então Você Marca no calendário Para participar Dessa via sacra Sexta-feira Né Dia 7 Hoje é 3 Né Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 2 3 É isso mesmo Sexta-feira Né Eu estou aqui querendo Calcular no dedo Aqui Hoje é segunda Dia 3 Terça 4 Quarta 5 É isso mesmo Né Dia Sexta-feira Dia 7 Então Saída Da via sacra Da catedral E retorno Para a mesma Depois Tempos depois No dia 8 Sábado 19 horas na catedral Tem celebração penitencial Com adolescentes e jovens Alô juventude Estarei lá também Não sei se vou nessa Do sábado Eu sempre Ontem eu fui A missa Das 9 horas na catedral Né E no sábado Ainda não decidi No próximo sábado se vou Vamos ver ainda No decorrer da semana Já que a semana Está começando agora Então no sábado 19 horas 7 da noite É Celebração penitencial Com adolescentes E jovens Vamos participar Juventude Vamos Eu sei que a juventude Católica é muito ativa Né Eu gosto de ver Essa participação Das pessoas mais jovens E também Logicamente Dos adultos E das crianças Também Né Homens Mulheres Crianças Jovens Adultos Todos participando Porque Louvar a Deus É muito importante Nós estamos trilhando O nosso caminho Para a eternidade Quando veremos Deus face a face Jesus Cristo Nos espera Naquele dia No dia Juízo final Então você tem que se preparar Para isso E fazendo aquilo que O padre O sacerdote E recomenda Nesta quaresma Eu já falei em jejum Mas tem também Oração Mais oração O Santíssimo Está lá Para você adorá-lo A igreja Está lá Aberta O dia todo Para você rezar E também Tem A caridade A esmola Ajude As pessoas Mais carentes Ajude As entidades Sociais As pastorais Sociais Da igreja católica Com aquilo que você puder Procure saber Se informar Pastoral Da misericórdia Pastoral Da criança Pastoral Da saúde Tem tantos serviços Sociais Que a igreja faz E as vezes o católico Nem conhece Mas tem Ele tem que procurar saber Procure as pessoas Que estão à frente Procure os padres É melhor procurar os padres Os sacerdotes Nós temos aqui em Colatina Na paróquia Sagrado Coração de Jesus O paroco O padre José Valdeci Romão E o vigário geral O padre Leandro Siqueira É só procurar Tem a secretaria Do edifício João Paulo II Que agora o edifício João Paulo II Vai ficar aberto De segunda a segunda Não vai fechar mais Só a noite Que vai fechar lá Pro finalzinho da noite No meio da noite E a catedral também Aberta Diariamente Inclusive sábados E domingos E é bom Pra você participar Pra você se informar Pra você participar Mais O Web Jornal Do Paulo Maciel Desta segunda-feira Dia 3 de abril De 2017 Ficamos por aqui Você que acessa o blog Repórter Paulo Maciel Ponto Blogspot Ponto com Facebook Ponto com Barra Paulo Maciel Da rádio Minha saudação Pra você A paz do Senhor Jesus Cristo Ponto com Ponto com